Bruno, é pra começar. Você vai à academia? Tem esse hábito? Eu tenho o hábito não de ir à academia, eu tenho o hábito de praticar natação. Isso aí não é exatamente numa academia, num clube, porque nós temos aqueles espaços de piscina dentro da academia que é um pouco diferenciado até a forma de se tratar a água, a forma de lidar com a prática esportiva. Tem algumas diferenças, mas não deixo de ter a minha prática esportiva. Agora, até você como advogado especialista em direito do consumidor, quais são as principais reclamações em relação à academia, pacotes de academia? Tem muito problema? Tem. Não é, claro, um volume enorme de problemas, mas a gente percebe que o perfil da reclamação, ele quase sempre é o mesmo, em relação ao contrato firmado entre o consumidor que busca aquele serviço e a academia que está prestando aquele serviço. Qual é o principal problema? Exatamente, o que se refere é o pacote ofertado ao consumidor. Aí são vários desdobramentos. Primeiro, nós temos uma situação do consumidor desistir daquele pacote no meio do caminho. Então, ele faz um pacote semestral, anual e antes de terminar esse prazo, ele desiste daquele pacote. Tem ou não esse consumidor direito a reaver o dinheiro pago ou o cheque predatado entregue àquela academia? Esse sempre é um questionamento que é feito. E já aproveita e então já responde. É, porque eu também fiquei curioso. É, até. Você não parou, ônibus. Você viu que eu fiquei quietinho aqui. Ontem eu estava acompanhando o programa e falei assim, não, é um bom tema falar sobre academia, que eu acho que vai despertar a curiosidade de algumas pessoas que participam ali. Com certeza. Da apresentação do mesmo. Você percebeu, né? É, mas eu acho que foi só uma sorte que eu tive. Olha, na verdade é o seguinte, qualquer fornecedor, ele tem o direito de, na desistência do consumidor, de reter parte do dinheiro que foi pago, que se refere a esse tipo de pacote. O que não pode acontecer é a retenção total do valor, porque você teria uma retenção de dinheiro de um serviço que não foi prestado a esse consumidor. Nada justifica. Você pagou lá um ano, desistiu em seis meses, outro seis meses, não tem que ficar porque está no contrato. Não. Você não prestou aquele serviço ao consumidor. Nada justifica. Seria uma situação abusiva. Agora, por outro lado, é razoável que algum percentual, uma multa, seja cobrada desse consumidor pela desistência. Como não tem um valor fixado na lei, no qual a defesa consumiu em nada, o que as decisões judiciais fixam é em torno de 10% referente ao valor que está na separação. De uma taxa de administração. Isso, uma taxa de administração, alguma coisa nesse sentido. Agora, uma pergunta que eu faço. Por exemplo, uma pessoa mora aqui em Belo Horizonte, contratou uma academia por um ano, daí teve uma mudança, vai morar em Nova Iorque, olha que pensa. Aí ela tinha contratado um plano anual, vai ter que desistir disso tudo. Agora, eu tenho uma prática muito corriqueira nas empresas, você sabe disso, doutor? Eles negociam o seu cheque com o banco, eles pegaram 12 cheques seus, então eles dão lá no banco, o banco paga esses 12 cheques para o dono da academia e aí ele não tem mais os seus cheques em mãos. Como ele é obrigado, mesmo assim, a devolver o dinheiro, uma vez que o cheque era para ser depositado pré-datado? Você entendeu? Entendi, entendi. Porque, na verdade, o consumidor não tem nada a ver com a prática, é uma prática comum, é uma prática de factory, existe muito isso aqui e é legal, é bom a gente dizer isso, imagina que é uma prática legal, não é uma prática legal, mas o consumidor não tem nada a ver com isso, ele tem todo o direito de ter os cheques ou então o dinheiro devolvido a ele, sempre lembrando que pode ser descontado algum percentual, que é normalmente em torno de 10% do valor combinado no contrato. Eu falo mais ou menos 10%, que pode ser um pouco mais, um pouco menos, por exemplo, se a academia comprovar que houve gasto num valor X, Y, Z de administração, pode ser até mesmo superior a esse 10%, nada, é apenas um parâmetro, não é algo que é taxativo, que não é razoável a retenção total dos valores para a academia. Esse é um outro detalhe, mas tem outros problemas aí com a academia, viu? Eu tenho uma pergunta assim, prática. O dono da academia é obrigado a ter algum plano, algum plano tipo de saúde para quem frequenta? No caso de algum acidente, eu estou lá na academia. É um seguro, saúde. É um seguro. E aí, de repente, tem algum aparelho, eu chego a machucar. De quem que é a responsabilidade? Então, vamos lá. O que que acontece? Todo serviço ou produto colocado para o consumidor tem que cumprir aqueles princípios básicos com a defesa. Um deles é proteção à vida, saúde e segurança. Então, uma academia, uma pessoa que pratica, está sujeito a alguns riscos. Então, aí que está o limiar entre ter ou não ter o direito, porque tem a potensidade do risco que pode acontecer. Uma lesão, algo desse tipo, que é da normalidade, às vezes, da prática esportiva. Você vai praticar, por exemplo, um futebol, você pode ter uma lesão no futebol e não pode responsabilizar uma escola de futebol por conta disso. Agora, se a lesão foi, além do previsto, então, por exemplo, a não observância de um exame médico prévio, para ver se a pessoa tinha condições para fazer aquele exame. Nossa, isso é seríssimo. O que você está falando? Deixa eu até dar uma pausa aqui. Presta atenção. Você vai para a academia, a primeira coisa que é importante é o exame físico, exame médico, que a pessoa vai ver. Se o seu coração aguenta aquela frequência frenética, às vezes, dos exercícios e também a sua coluna e a postura. Tudo, tudo. Então, se o cara não tem isso, se a mulher não fez isso e tem algum problema, isso é responsabilidade da academia. Sem menor sombra de dúvidas. Porque a academia não pode deixar a pessoa malhar sem uma avaliação. É, exatamente. E com detalhe, que também é uma das grandes reclamações dos PROCONs, é essa questão do teste médico. Porque, muitas vezes, a academia força a pessoa a fazer o exame dentro da academia ou numa clínica indicada por ela. E isso é venda casada. Então, é o médico, a clínica, onde a pessoa vai fazer o exame. Obviamente, é uma escolha do consumidor. É claro que a academia vai traçar o perfil do exame que ela deseja. É claro, porque é de acordo com cada exercício físico que ela vai praticar. Mas tem que ser feito isso. E o que o consumidor faz nesse caso da venda casada? Olha, ou ele faz uma reclamação prévia no órgão de defesa do consumidor, faz a denúncia, olha, eles estão me forçando. Pode buscar uma outra academia numa situação de pesquisa de preço ou, se por acaso ele já pagou por isso, ele tomara que tenha uma cópia desse contrato e, depois de ter pago por isso, ele pode reclamar também, ainda assim, no órgão de defesa do consumidor. É importante, eu acho, frisar, porque não é somente fazer o exame. Às vezes, você vai em academias, elas fazem aqueles exames mais mal feitos. Então, é uma responsabilidade da academia também, mesmo fazendo, fazendo de forma negligente e permitindo que... É isolatório, é um exame mal feito, digamos que mesmo que tenha sido bem feito, tem um instrutor mal preparado, equipamento em péssimo estado de conservação, se tudo isso vai causando algum dano ao consumidor, no seu conjunto ou separadamente, o consumidor tem perfeitas condições de buscar uma revelação por danos morais e o materiais, conforme o caso. Isso aí é muito importante. Então, assim, o que é importante a gente observar? Se há reclamações contra aquela academia no órgão de defesa do consumidor, indicação de amigos e parentes, alguém que já pratica, ficar muito atento a algumas ansiedades de algumas academias de vender aqueles pacotes de sistema de SUS, nós vamos fazer um circuito aqui de 30 exercícios e a pessoa não tem a menor necessidade daqueles 30 exercícios. Então, tudo isso tem que ser observado. Agora, é algo importante também, porque algumas pessoas, elas têm dúvida quando, no momento que elas entram e matriculam numa academia, o direito delas é ali dentro também. Tem academias que elas te deixam malhar sem nenhum tipo de instrução. Ou os instrutores não te dão a atenção que você merece, você, às vezes, está fazendo um exercício de forma errada e não tem ninguém ali para te corrigir. Isso é um direito também da pessoa que contrata uma academia? Tem, tem todo esse direito. Por isso que é muito importante a pessoa não só ter essa referência da qualidade de reclamações ou não daquela academia, junto ao órgão de defesa do consumidor, ou pessoas próximas, mas exigir sempre um contrato. Tem que ser pedido esse contrato antes de ingressar nesse tipo de prestação de serviço. Quase sempre não perdem. Então, é muito importante você ter, primeiro, cópia do contrato antes mesmo de assinar. É um direito do consumidor, está um código de defesa do consumidor. Está tudo certinho, assina e deixa guardada a sua cópia para ver se está ou não de acordo. E esse contrato, ele tem que trazer exatamente toda essa descrição. Todos esses detalhes que envolvem a vida, a saúde... Tudo. Se vai ter instrutor, não vai ter. Qual o tipo de equipamento, qual o tipo de exercício, qual que é o horário, os efeitos. Porque, às vezes, você pega um plano promocional, porque as academias fazem muito isso. Às vezes, olha, então a gente vai fazer um valor X, porque você vai malhar no horário onde não tem muita frequência. O que não é errado, mas a pessoa, então, tem que estar ciente. Deixa eu até fazer uma pausa aqui, só para falar o seguinte. Você está preocupado, e agora? Onde que eu vou malhar? Tanta situação, assim, complexa, exame médico. Olha, eu vou te falar que desde o primeiro dia que eu e Luciana fomos lá na Prime Fit, a gente encontrou todos esses cuidados que o Dr. Bruno Brugares está falando aqui. Desde a avaliação, né? É, e não estou fazendo merchan mentiroso aqui, não. É o merchan mais verdadeiro que você pode encontrar. Está aí na tela, www.facebook.com.br Prime Fit, Academia Prime Fit. Encontra lá no Facebook o site da academia, a parte da academia da Prime Fit. E venha conhecer a Prime Fit. Eu, Malilá, Luciana, Malilá, os apresentadores têm todos. Você pode encontrar os apresentadores lá, Malhando, a Carol dá umas passadas por lá. Então, você quer conhecer uma academia de qualidade, a gente está falando aqui de tudo que o Dr. Bruno está falando que tem que ter, a Prime Fit tem. Convido, sei lá, um dia a visitar o Dr. Bruno, fazer uma inspeção, você vê que vai passar na inspeção a Prime Fit. Muito bem, muito bem. Agora, voltando até o assunto da academia, as pessoas procuram a academia, teoricamente, para ter uma saúde mais preparada, uma qualidade maior na sua saúde e também o pessoal procura para... Estética. Estética, crescer os seus músculos, aquela coisa, ficar igual a mim, assim como eu estou. Não é errado, nenhum dos dois tipos dá procura. Nós vamos fazer um depois, uns 50 meses, vamos ver se você está forte. Meu Deus, o Dr. que é exímio nadador, viu? Esse aqui que é um exímio nadador, depois você entra no Instagram do Dr. aqui, você vai ver as fotos dele com várias medalhas, enfim. Dr. a sua vontade, aliás, o que te leva à academia não importa para a academia. O que importa é o que a academia tem que oferecer. Jamais vão chegar aqui e falar, não, mas você queria ficar musculoso e está aí o resultado. Eu pergunto por quê? Tem gente que vai para a academia e toma isso, toma aquilo, toma aquilo outro. Às vezes o próprio instrutor receita tudo aquilo. Infelizmente faz isso. Exato, o cara fica musculoso, bombado e aquela coisa traz um dano muito grave para a saúde dele. Aí depois a academia pode se resguardar. Ah, mas eu, a academia é para a saúde, a gente não incentivou nada disso. Fala um pouco sobre essas questões. É, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que qualquer consumo de qualquer produto tem que ser acompanhado de um profissional que realmente tenha condições de fazer esse acompanhamento. Porque também o exercício físico, cada vez mais, tem aqueles suplementos alimentares que são legais, que eles podem ser feitos, mas desde que acompanhados de quê? De um médico, de um nutricionista, de um profissional que tenha formação técnica para tanto. Não obstante o respeito todo que eu tenho pelos profissionais da área de educação física, mas eles não têm a formação necessária para esse tipo de indicação. Então a primeira coisa que a pessoa tem que suspeitar ou pensar, poxa, as pessoas estão me indicando um produto X, Y, Z, né? E nem tem informação para isso. Não tem informação, não tem nada. Então se você quer... O ambiente aí fica até duvidoso, né? É, exatamente. Eu acho que a própria pessoa primeiro tem que se resguardar dessa situação. O que infelizmente acontece é muitas vezes que o próprio praticante do exercício procura ilicitamente, vamos dizer assim, adquirir musculatura, forma física e tal. Então assim, essa pessoa, acho que a primeira coisa que você tem que botar na cabeça é qual que é o sentido disso tudo, né? O sentido disso tudo é você ter um bem-estar de saúde. Isso que é o mais importante na questão da prática esportiva. E daí, pra frente, ter seus cuidados. Agora, é óbvio, a academia, se acontece negociações lá dentro, a mercê de tudo, a academia, pra mim, ela é responsável, sim. E não há dúvida, até porque a gente tem que imaginar que existe, por exemplo, praticantes esportivos são menores de idade. Então ainda tem isso. Nem todos são maiores de idade, estão ali praticando. Então é um ambiente, tem que, a academia tem que ser responsabilizada, porque se acontecer alguma coisa com uma criança ou adolescente dentro de uma escola pública ou privada, a instituição não é responsável. Claro, claro. Ali continua a ser responsável na mesma forma. E aí, vou te perguntar daqui a pouquinho sobre o menor na academia, como é que funciona. Deixa eu só fazer a pergunta aqui do Felipe Leponga, que ele coloca o seguinte, eu assinei seis promissórios de um plano de academia aqui em Belo Horizonte, porém eu não completei seis meses. Eu sou obrigado a quitar os meses que eu não pratiquei na devida academia? Obrigado. Você já respondeu, mas só pra reforçar pra ele. Sim, apesar de muitas vezes o contrato exigir o cumprimento desse pagamento, o entendimento da defesa do sul do ano é que não. No máximo que pode ser cobrado é alguma taxa em torno de 10% do valor que está sendo devido para a quitação de questões administrativas, mas nada além disso. Obrigado. Obrigado.